Companheiros e companheiras, hoje eu quero falar especialmente para os companheiros taxistas, os dirigentes dos sindicatos, os taxistas de todo o Brasil. Começar parabenizando os companheiros pela mobilização que têm feito em Brasília no enfrentamento da luta pela regulamentação lá através da Lei 5587. É muito importante essa solidariedade, mostrou para o Brasil inteiro o quanto vocês estão organizados, quantos estão unidos e nós, em especial os companheiros que são filiados à CSB, estão juntos nessa luta e a própria CSB dando o suporte que pode em Brasília. Queremos, inclusive, que o ano que vem a gente faça um seminário nacional dos taxistas filiados à CSB para que discutamos os rumos da categoria, os desafios da categoria, porque teremos um enfrentamento grande, mesmo com a aprovação dessa lei, que ela foi jogada para março, as discussões, mas mesmo com a aprovação nós sabemos que a coisa vai voltar para os municípios. Essa luta contra essa ilegalidade que é o Uber, essa luta pela preservação da categoria e a toda a renovação que essa categoria está se passando. Então, para nós, da CSB, é uma honra estar recebendo vários sindicatos de taxistas de todo o Brasil se filiando e complementando a luta dos trabalhadores dentro da CSB e contem conosco na organização desse seminário, na organização dessas discussões, para que a gente possa enfrentar o futuro. E você sabe que os taxistas têm um papel preponderante nas cidades, no país, na condução dos trabalhadores, do povo em geral. Então, para isso, vamos organizar toda uma discussão do futuro dos taxistas no Brasil. Conto com vocês, contem com a CSB. E você sabe que os taxistas têm um papel preponderante nas cidades, no Brasil.